Câncer, tudo bem com você? Câncer, como você está? Essa é a sua energia da semana, vamos ver aqui que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Eu vejo você se equilibrando aqui nas finanças, sim. Preocupado aí, né? Com o dinheiro, não é, Câncer? Mas eu vejo aqui uma virada, uma que nada que vai dar aí na sua vida, sim. Se você estava sem trabalho, trabalho vindo até você, não é? Se o seu trabalho, por alguma razão, estava ali não muito bom, não é? Entrando ali, melhoria, sim. Não só na área do trabalho, mas também no dinheiro. De repente, você foi buscar um emprego extra, não é? Só sei que eu vejo aqui as suas finanças melhorando. Aqueles que estavam aí, né? Se equilibrando na finança, eu vejo uma boa entrada de dinheiro, que vai deixar você ali, ah, né? Se sentindo aliviado. De repente, estava aí com umas contas pendentes, que vai te permitir ali estar saudando essas, né? Continhas, essas dívidas, certo? Alguém vem trazendo ali uma notícia pra você, vai vir rápida, tá? Eu não sei o que e o porquê, mas você vai ficar aí na defensiva com essa notícia ou com essa pessoa. Não vai dar muita atenção pra essa pessoa, não. É o que eu vejo aqui. Você pode também estar aí se conectando de alguma forma com o seu Deus, né? Aí, pedindo por melhorias na sua vida. Não só no lado financeiro, mas também eu vejo que você pode ter tido aí algum problema voltado ao lado amoroso, sim. Acredito que ali o príncipe virou o saco, não é? E pode ter tido aí segredos revelados, não é, câncer? E te trouxe ali dor. Eu vejo dor aqui, sim. Você se sentiu ali preso numa situação, né? Preso a este relacionamento. E te trouxe um certo tipo de lágrimas. Não sei se você tinha ali, né? Se for uma relação recente, você já tava adquirindo um certo sentimento por essa pessoa, não é? E isso te fez doer, né? Partiu o seu coraçãozinho ali com esse segredo revelado, né? Eu vejo aqui a noite, principalmente a noite, choro, lágrimas, né? E a espiritualidade vem falando pra você. Abra os seus olhos, né? Se permita, né? Enxergar com outros olhos, sim. Tem muita coisa ali que você não está se permitindo enxergar, ver ou até mesmo sentir, tá? Seja lá o que for, como for, esses segredos revelados. Melhor coisa que você faz é sentar e conversar com a pessoa, não é? Da forma que alguém vem trazendo uma notícia, pode ser esse segredo aqui, né? Sendo revelado, que você ficou na defensiva. É lógico, quando alguém traz ali, né? Um segredo que não é bom, que vem trazendo dor e choro, lágrimas, realmente é ruim. Mesmo assim, essa pessoa trazendo ali pra você, pede pra você conversar com a pessoa ali, né? Em específico, porque pode haver boatos, fofocas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa história ali, pra ver a realidade dessa situação, dessa fofoca, desse segredo. Antes de tirar ali a sua própria conclusão. Não seja precipitados, né? Não tome ali a decisão rápida demais, não é? Porque depois você pode lamentar muito. De repente, é um mal entendido, apenas uma fofoca, um boato. E aí você vai lá brigar com essa pessoa, ou vai ali separar dessa pessoa. E depois, né? Você descobre ali que na verdade era apenas uma fofoca, um mal entendido. Então, cuidado com esse tipo de situação, né? Ah, tem amigos que entram na nossa vida, sabe? Que às vezes é disfarçado ali como amigo, né? Você acha que esses amigos estão te dando bons conselhos, mas na realidade não estão. Então, cuidado com certas amizades, ou até mesmo certos parentes, né? Familiares, que nem sempre querem ali o seu bem, não é? Então, cautela por esse lado, tá? Antes de mais nada, procure ouvir ali o lado, né? O outro lado, né? A pessoa, antes de tomar uma decisão. Também pede mais equilíbrio aí também pra você, principalmente na parte da bebida. Não sei se você vem aí muito nostálgico, né? Problema ali na parte amorosa, tal. Então, você pode estar aí bebendo demasiado, né? Então, pede pra você ter um pouco mais de cautela na bebida, porque senão você vai ter aí problemas, sérios problemas na sua saúde, né? Talvez até mesmo ter que passar aí por uma cirurgia, cirurgia no futuro. Então, cuidado, né? E também pede pra você ter cautela, não interagir aí nas redes sociais. Eu não sei se você vem aí interagindo muito nas redes sociais. E pode haver também um mal entendido nas redes sociais, que pode depois, né? No futuro, trazer dor de cabeça para você. Então, cuidado com as suas palavras, né? Cuidado com aquilo que você escreve ali, digita ali. Porque pode fender, machucar o outro lado e isso aí não ficar muito bom aí para você no futuro, né? Então, cuidado com aquilo que você fala, né? Principalmente se tratando de outras pessoas. E rede social, uma vez que você joga ali, postado ali, já era, né? Já foi. Depois pra você resgatar, tirar isso daí ou desfazer toda essa situação, às vezes nem é possível, né? De repente nem consegue mais consertar esta situação. Então, cuidado. Palavras jogadas ao vento, que pode aí futuramente trazer bastante tristeza aí para você. Também uma cartinha aí, essa que vem falando, né? Observe atentamente aí o que fascina, o que fascina você, né? Voltar para a escola, você pode estar aí, né? Com desejo, sonho aí de voltar a estudar, seja lá o que for, ou fazer um curso, né? Ou um idioma e assim por diante. Essa resposta que você tanto procura está dentro de você, câncer. Valorize, né? As coisas que você ama com sua atenção. Tudo é possível. E também trouxe aqui a energia dos anjos, né? E para você veio aqui o Raniel, fala da alta sacerdotisa. Sonhos noturnos ou visões aí que fornecem insights para você. Conhecimento espiritual, né? Fazer aí planos, né? Antes de agir. Coletar informações para tomar uma decisão posterior. Desenvolvendo seus dons intuitivos. Olha só. Esse, né? É o conselho aqui do arcanjo Raniel, que vem falando quase que a mesma coisa que eu já adverti aqui na leitura do tarot, certo? Anjo Raniel, né? Arcanjo Raniel. Número dois. Se você gosta dos anjos, você pode estar lá buscando também no Google, que lá com certeza vai trazer mais informações para você, certo? Bom, câncer, espero que você tenha gostado da energia, né? Dessa semana. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você não se inscreveu no canal da Brooks, eu te convido a se inscrever. E logo mais estarei trazendo também a energia. Vou botar lá somente para o amor. Gratidão, câncer. E logo mais estarei trazendo também a energia.